As barreiras você pode ultramassar e vencer Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Essa parte que vai ligar de Deus Te mostro, Deus do amor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem o Senhor Meu Deus do amor Eu sei que eu já estou falando bastante Mas Acredite-nos Quando a gente não coloca limite Em nossa vida Quando eu digo esse limite de realização E capacitação Porque todos nós Somos capazes de realizar nossos sonhos Cada um de vocês Como eu Acredito nisso Vocês podem acreditar Somos capazes sim Principalmente porque temos Deus em nossa vida Deus me promete que as coisas vão ser fáceis Mas tenha certeza que com Ele A gente é mais que vencedor Eu queria agradecer Pedir desculpa pelo copo Mas agradecer a oportunidade De poder compartilhar Um pouco Da minha história com vocês Espero, quem sabe, um dia voltar Conversar mais Falar mais umas três horas Brincadeira Mas muito obrigado mesmo Pela oportunidade Espero que os irmãos Estejam olhando por mim Não é nada fácil Não é nada fácil Citar esse mundo Nesse meio Mas a gente tem Deus A gente tem Deus Sabe que podemos confiar nEle Esperar nEle E Ele vai Nos abençoar Vai nos dar grandes vitórias Eu não sei se é pedir muito Mas eu queria pedir para o ministério Que está cantando Uma música Que já cantaram Mas é que diz muita coisa Que é para a gente entregar a vida A Deus mesmo Para Ele abalar a nossa estrutura Que todos tenham Essa vontade Para que Deus possa estar entrando Nessa vida E que nós possamos estar falando Da uma maneira Difícil, né? Claro que não Uma coisa que nos faz bem Tem que ser uma coisa Prazerosa Pra ser dita Todos estamos felizes aqui Não estamos? Eu digo que aqui é fácil ser crente Duro Ali Coisa a porta Mas nós podemos fazer a diferença Se cada um daqui Falar pelo menos Para uma pessoa O que Deus pode fazer Na nossa vida Imagina Que beleza Que você Pense nisso Não é fácil Eu sei Passei por várias coisas já Mas Falar do amor de Deus É muito bom Porque Vamos parar de ser egoísta Se todos estamos felizes Porque os outros não podem ser Eu sou feliz Quero que todo mundo seja Que Deus possa estar abençoando Essa igreja Cada pessoa Cada família aqui representada E já conto Com a torcida de todos Novembro Vou estar indo Para o Parabã Guadalajara México A principal competição Nesse ano Tenho grandes ouvintes Autógrafo Né Beleza Ah detalhe Eu escrevo Eu estudei Muitas pessoas acham Que eu me escrevo É engraçado isso Às vezes fica sem jeito Só tira uma foto Mas morre de vontade De pedir um autógrafo Eu consigo escrever Beleza Ô glória Consegue escrever Pode pedir autógrafo Só não pede muito Que eu tô Canso Brincadeira Pode pedir bastante Então eu tiro foto também Sorriu bastante E que Deus possa estar abençoando A vida de cada um E escolha ser feliz Escolha ter Deus em sua vida Abra seu coração Né Que É o melhor Tenham certeza disso Muito obrigado a todos E vamos estar louvando a Deus Então Parabéns campeão Obrigado E o melhor Não Quero subir Quer subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Me chamas, João, eu sou o padre Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Eu nunca te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Só por todas as feridas Dizem a desatidante É uma sorte de arte Eu preciso de ti, oh Pai Eu preciso de ti, oh Pai Mas no milagre em mim Eu preciso de ti, oh Pai Eu preciso de ti, oh Pai Eu gostaria de agradecer A minha presença A Daniel Agradecer também a Glaucia Agradecer a cada um Que entrou aqui A esta porta Tenho certeza que vai ser diferente Eu disse Quando você entrou aqui Abre o teu coração Que você vai ser diferente Da forma que você entrou Eu tenho certeza que realmente Você vai ser transformado Porque aonde Deus está Aonde o Senhor está Há algo diferente que acontece Eu tenho certeza que você vai sair Diferente da forma que você entrou nesta noite Vamos colocar em peça Vamos orar ao Senhor nesta noite Agradecendo a Deus Por este público maravilhoso Este testemunho Onde o Senhor Tenho certeza que faltou Em nossos corações Lembrando Apenas que amanhã cedo Temos a escola Bíblica Dominical Amanhã cedo Temos a escola Bíblica Dominical Onde aprendemos a palavra Do Senhor Do Senhor Do Senhor Às nove horas Amanhã à noite Um grande cu de louvor Você está convidado Um grande cu da família De louvor Você é convidado Para estar conosco aqui Nesta noite Gostaria de chamar Para fazer a oração Encerrando Logo depois Vamos orar ao Senhor Vamos orar ao Senhor Vamos orar ao Senhor Amém 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 Aleluia Aleluia Amém Amém Aleluia Meusores, orígula, misericórdia é sempre Meusores, orígula, misericórdia é sempre Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 para você receber o Deus. Logo a nossa está encenada nesta noite. Que a paz do nosso Deus, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, e agora e para sempre. Amém. 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 Vou estragar a foto! Vou começar a cobrar o honorário dele! Todo mundo subindo aqui! Ele que tira as coisas ali! Você tira uma coisa e depois você passa para ela! Você tem que ver o azul do que? O azul meio da minha vida! Você tem que ver o azul do que? O azul meio da minha vida! O azul meio da minha vida! O Adão! Você tinha uma foto e o menino aqui? Sim! Tem que ver o azul meio da minha vida! Vai! O que é o meu? 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 O meu? O meu? O meu? O meu? O meu? O cara vai coletando! Obrigado. Tirou? É que ela tirou? Foi a bolsa que tirou lá. Depois eu falei com ela. Quer que tire mais uma? Não. ... ... ... ... ... ... Obrigada. 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 O Batista não pode tirar foto não, hein? Ô Daniel, o Batista aí não pode tirar foto não. Batista não, Batista não. Não, Batista não. Esse bico aí todo, mano. Ô, Jôzão, sai da frente, você não é transparente, Jôzão. O Iberto vai dar risada. Ah, não, Jôzão, não. Ô, Jôzão, você não. É isso. Tinha a ver. Tinha a ver. Parabéns. Tira lá. Onde que tira aqui, Daniel? O que é isso aqui? Vai lá, Daniel. Vai lá, Danielson. O que você está batendo agora, Luís? Ele não aguenta mais sorrir, está com dor de maxilar já. Ele não aguenta mais sorrir, está com dor de maxilar já.